era não meu bem descendo a ladeira de bike aqui por isso que a imagem está um pouquinho tremida bike olha que massa né chegando a subida né só um pedacinho de subida e aí o o o o o é muito grande que é lá da frente você já está com medo dela é lógico é mesmo vai ter que subir não tem jeito vai ficar para a igreja para mim é pode virar aí ah Josinha você vê o lote nosso é ali o carro é eletricamente eletrônico olha aí nós só vamos no lote nosso lá da olhadinha e volta você vê para que esse povo fez isso chegando já virar por aqui está até limpo né está limpo o mato nosso cortou e secou será daqui uns 5 só um pouquinho daqui uns 5 anos será como é que vai ficar isso aqui né parando por aqui será quantos anos vai demorar para soltar aqui se Deus quiser vender a outra lá beleza galera só isso aí por hoje por enquanto é que vai ter que ter que ter que ter que ter